...de política internacional com João Batista Natale. Como vocês viram, temos novidade na Síria. Durante a madrugada de hoje, quatro caças britânicos bombardearam instalações de petróleo controladas pelo Estado Islâmico. Ou seja, o Reino Unido entrou na briga. Até agora, o grupo radical muçulmano vinha sendo bombardeado pelos Estados Unidos e pela França. O grupo também é bombardeado pela Rússia. Mas o objetivo principal dos russos não é atingir os terroristas. Os russos querem ajudar o ditador Bashar al-Assad nessa guerra civil horrorosa, que já dura quase cinco anos e que já matou 250 mil pessoas. Mas vejamos a novidade da participação britânica. O parlamento aprovou os bombardeios ontem à noite. Em pouco mais de uma hora, decolavam os primeiros caças tornados de uma base militar da ilha de Chipre. Existem aqui duas questões paralelas. A primeira está em destruir as fontes que permitem ao Estado Islâmico ganhar dinheiro. O petróleo é para eles fundamental. Mas é também preciso destruir os contrabandistas que cumpram o combustível. A Rússia diz que essa gente funciona com a cumplicidade do governo da Turquia. E é claro que o governo turco diz que isso é mentira. A segunda questão é militar. Não dá para destruir o Estado Islâmico com bombardeios aéreos. E nem com os caças imensos de última geração. E nem com os drones, aqueles aviõezinhos que não tem piloto e que são guiados por controle remoto. O grupo terrorista é esperto. Uma entidade humanitária respeitada, que é o Observatório Sírio de Direitos Humanos, diz que os terroristas vivem misturados à população civil. Os civis funcionam como um escudo de proteção. E por detais disso tudo, existe o argumento bem colocado ontem à noite pelo líder da oposição trabalhista no parlamento em Londres. Quanto mais se bombardeiam os territórios do Estado Islâmico na Síria ou no Iraque, maior é a motivação para que os terroristas respondam com novos atentados. Os franceses sabem do que eu estou falando. Por causa dos atentados de Paris no dia 13 de novembro. É assim que o mundo gira. Boa noite.